O Plantão da Casa Própria, aqui no Shopping Boa Vista, foi uma iniciativa da Imobiliária Eduardo Fedosa, juntamente com a Nacional Empreendimentos, de trazer a Reserva Atlântica Jatobás para o Shopping e, desta forma, viabilizando as vendas, trouxemos aqui um empreendimento no tamanho real, é uma planta baixa, imobiliado até mesmo, e aqui, a gente aqui já se sente dentro do seu apartamento. Você tem uma ampla visão de lidar, de ver mais real? Os resultados aqui foram satisfatórios, nós tivemos aqui uma média de 1.600 atendimentos até o momento, com mais de 100 vendas concluídas, então, realmente, o objetivo, ele foi muito satisfatório. Os clientes que efetuarem a compra aqui no Shopping Boa Vista, até sábado, eles teriam uma bonificação de R$ 600,00 em uma das parcelas. Aqui, ele também já tem a possibilidade de finalizar a sua compra aqui, sem ter a necessidade de se deslocar até a Caixa Econômica para fazer qualquer procedimento. Todo esse procedimento é feito conosco, aqui mesmo dentro do Shopping. Reserva Atlântica Jatobás, ele é um empreendimento que está localizado em São Lourenço da Mata, com apartamentos de 45 metros, dois dormitórios, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Um valor dele de R$ 95 mil, onde a gente entende que realmente é um produto que vai atender a uma gama muito grande de pessoas e não somente da região metropolitana. Eu sempre frequento o Shopping Boa Vista e através da TV. Eu fiquei sabendo que sou o plantão da casa própria e procurei mais me formar. Achei muito interessante, atrativo, a oferta está muito boa. Como São Lourenço é uma área que vai atrair muito investimento, outra da Copa do Mundo, assim, eu fiquei interessado por seu investimento de qualidade. Neste sábado, será a última oportunidade aqui no Shopping para a compra do seu imóvel. e teremos o prazer de estarem recebendo aqui para poder realizar o sonho da casa própria.